Eu curto rap Esse é meu estilo de vida Fique atento Quando eu versarei em cima da batida Bumas e caixas na sequência Segure o baque do batom e sumo engato E aí Eu curto rap Esse é meu estilo de vida Fique atento quando eu versarei em cima da batida Bumas e caixas na sequência Eu também sou fã, tem tudo a ver Descontextualizar, separar trechos de outros sons É criar uma nova sonoridade Reciclagem, isso pra mim É rap de qualidade Palavras que rimam do jeito muito especial Com texto social Fator principal, original Rap nacional, não tem nada igual É fenomenal, tridimensional Usar por exemplo o som de caixa noveloso Fazer um rap maravilhoso É curioso e eu sou fascinado por tudo isso Gosto da rima, gosto do beat Gosto do risco então Risque-a DJ, toca fogo na pista Faz a massa balançar É de cima da rima Eu não to de brincadeira My compromisso de MC vai além Da intenção Se lançar palavras não pelo prazer de voar Tenho compromisso e faço por amor e não vou descansar Estilos de versos fortalecem o manifesto Importa que prevaleça a coerência dos versos Valorizo a ortografia, honro a discografia Conscientização na rima sem batifaria A música do neto merece respeito Independente do estilo, não tem segredo Não me venha com o pretexto, com seu texto Farando o contexto, contexto, história, texto Verso que não distorte o conceito e faz o efeito daquele jeito Sem versos sem vacilo, pra ninguém botar defeito A ideologia de um bom rap nacional Afra do ser humano racional Que prefere ouvir e sentir a essência natural e real Do universo musical, pois a vida não é só carnaval O importante é não se vender Pergunto a você, quantos querem só aparecer? Você é o que você pensa e não o que veste Não queime o filme do rap, alguns MCs É isso mesmo? Deixa quieto essa parte É isso mesmo, é isso mesmo, é o meu Deus O rap é assim, liberdade de expressão Dependendo do que for eu sou da oposição Tem rima do bem, tem rima do mal Quem é não se ilude, liberdade de expressão É coca de dois lumes Meu holofonte ofusca sua rima, bagalume Eu garanto, aperte o play, aumente o volume Fica DJ, toca fogo na pista Vai abaixa balançando em cima da rima Fica DJ, toca fogo na pista Vai abaixa balançando em cima da rima Não é não? É não? Deu-ru chanária! Jato, mano! Jato, mano! Tio, mano! Deu-ru! 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 Deu-ru!